Amanhã, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e também os integrantes do Copom, vão definir o patamar da Selic, a taxa básica de juros. Sobre isso, agora a gente vai conversar com o economista Igor Lucena. Igor, uma ótima noite para você. Obrigado pelo tempo e a disponibilidade de vir aqui conversar conosco. Boa noite, é um prazer estar aqui com todos vocês. Igor, quando a gente fala dessa possibilidade, e toda vez que nós chegamos a cada 45 dias, para avaliar o que vai chegar, qual é a possibilidade, a gente vai tocando nesse mal necessário para conter a inflação em certo momento, e quando a gente olha para esse remédio difícil, essa aplicação, essa dose, ela vem subindo. Tudo indica que amanhã chegaremos nessa porcentagem de mais de 13%. Você acredita que é possível, daqui depois de 45 dias dessa possibilidade de amanhã, a gente chegar no teto e a partir disso para de subir? Bom, nós temos alguns efeitos que são importantes e serem debatidos. O primeiro é o fato de que a inflação está ocorrendo não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A gente está vendo inflação entre 6%, 7%, 8% nos Estados Unidos, na Europa, passando dos 10% na Espanha, e todos os bancos centrais estão fazendo efeitos de aumento na taxa de juros. Amanhã, além do COPOM no Brasil, a gente também vai observar o Federal Reserve nos Estados Unidos. As expectativas é que o Brasil deve aumentar a taxa de básica de juros mais 0,5% ou 0,75%. Ainda a gente vai esperar no próximo mês. Entretanto, quando a gente faz uma análise macro sobre a situação, a gente ainda assiste conflitos na Ucrânia, diminuindo a oferta de cereais. A Rússia passa a não vender mais petróleo para os países da União Europeia. Todos os efeitos dos lockdowns e mini lockdowns na China continuam. Tudo isso pressiona muitas commodities e faz com que a inflação continue alta no planeta inteiro. Então, a tendência é que não só a gente assista a um aumento da taxa de juros na reunião de amanhã, mas que o COPOM, no seu relatório, também deixe aberto para possíveis aumentos da taxa de juros. E isso a gente está falando do cenário internacional. Como no Brasil a gente ainda está vivendo um período de eleições, eleições tumultuadas, tudo isso também faz com que a estabilidade nos mercados nacionais fique evidente e o governo federal continua com gastos da política fiscal. Então, quando a gente tem uma política fiscal que funciona de uma maneira ativa, o único remédio prático para diminuir a nossa inflação seria o aumento na taxa de juros. O problema é que quanto mais nós aumentamos a taxa de juros, pior fica a recuperação econômica do nosso país. Então, de uma maneira, ele ajuda o país por um lado, mas prejudica por outro. E isso também dificulta a queda do desemprego. Então, se fizermos uma análise utilizando os fatores internos e externos do nosso país, a tendência é que não só o aumento exista hoje, mas nas próximas reuniões, pelo menos até o segundo semestre. Seria a décima primeira alta consecutiva. A tendência, então, seria de novas altas ou de uma certa estabilidade? Enquanto nós não assistirmos uma diminuição nos índices inflacionários mês a mês, e lembrando que nos últimos 12 meses nós tivemos taxas altíssimas de inflação, chegando às mais altas desde 1996, o Banco Central vai continuar com sua estratégia de aumentos sucessivos de taxa de juros. Então, eu concordo com você quando é dito que até que a inflação mostre que está controlada e que dá sinais de diminuição do seu ritmo de crescimento, nós vamos assistir novos aumentos na taxa de juros, não só nessa reunião, mas nas próximas reuniões. Isso, sim, é uma tendência. E não só no Brasil. Essa tendência deve se confirmar no mundo inteiro. A última vez que nós assistimos taxas de juros tão altas no planeta inteiro foi no final da década de 70, começo da década de 80. E isso também está se refletindo na queda das bolsas no mundo inteiro. Ou seja, os investidores procuram investimentos de renda fixa e abandonam o mercado financeiro. Igor, quando a gente olha para esse cenário, e você explica muito bem esse ato de segurar a nossa economia, quando nós temos a taxa avançando e a Selic tentando abocanhar, de alguma forma, esse processo, a gente está num ano eleitoral, o que tem ali um peso muito significativo. E quando nós passamos por um período como esse, é muito comum acompanhar o governo tentando trazer algumas medidas paliativas, como adiamento no décimo terceiro, colocando, de alguma forma, o dinheiro para rodar entre as pessoas e fazer a economia ter um pouquinho de respiro. Quando a gente tem essa taxa Selic ali, ela vai, ela está indo, ela continua ali, de alguma forma, mostrando essa alta. Essas medidas paliativas que são aplicadas pelo governo, elas ficam, elas por elas, de fato, não é possível alcançar um resultado. Exatamente. As medidas de, por exemplo, liberação de FGTS, liberação antecipada de décimo terceiro, ou até mesmo que foi aventado, aumentar os valores temporariamente do Auxílio Brasil, o novo Bolsa Família, se, por um lado, isso, como eu posso dizer, isso tenta amenizar para as famílias brasileiras o aumento do custo de vida, isso torna, de alguma maneira, a inflação mais palatável no dia a dia, por outro, quanto mais gastos públicos, fiscais, são alocados na economia, a conta, no outro lado, é um aumento da inflação nos meses seguintes. Então, de certa maneira, o governo tenta resolver por políticas fiscais o problema em um mês e termina reverberando no outro. Então, não é por aí que a situação vai ser resolvida. Entretanto, a política monetária, ou seja, o aumento de taxas de juros anualmente, ele tem um limite. O limite é o crescimento econômico do país e o fato de que outros países também utilizam essa política. Então, na minha ótica, vai ser muito difícil controlar a inflação de dois dígitos até o final do ano. Acredito que devemos continuar a ver índices e aumentos ao longo do tempo. Entretanto, políticas que estão sendo adotadas, como, por exemplo, redução de impostos, no caso do ICMS, que deve diminuir o preço da gasolina e pelo menos até o final do ano, isso sim pode dar um alívio na pressão inflacionária até o final do ano e ajudar o controle inflacionário. Agora, o Brasil é um país que convive com a inflação em um maior ou menor grau desde o começo da sua história econômica catalogada. Então, eu acredito que a política que está sendo colocada pelo Banco Central, apesar dela ser cruel, de fato, ela consumir o poder de compra, diminuir a compra de automóveis, tornar financiamentos mais caros, ela é a política necessária para que, pelo menos, ao final de 2022, começo de 2023, tenhamos uma inflação mais controlada. É o que a gente espera. Igor Luceno, economista, muito obrigada. Você é sempre muito bem-vindo aqui na nossa programação. Uma boa noite para você. Boa noite, Igor. Muito obrigado e até a próxima. Até. E aí Obrigado.